E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu já tô aqui numa casa de alto luxo, projeto arquitetônico espetacular. Dá uma olhada ali, ó, Home Theater. Olha aquela piscina, e o verde atrás. Olha lá, o espaço gourmet. E a sala de jantar, pra 14 pessoas, hein? O grande arquiteto, o Emart Kogun. Olha só esse spa. É um spa pra nada mais, nada menos que mais de 10 pessoas. Incrível, né? Olha essa área de lazer. Tem sal, né? Aqui, olha só. Que dá aqui pra área de lazer. Tem esse espaço que é fantástico aqui, tá vendo? Integrado. Você tem a visão total dos dois lados do jardim. Tá vendo? Olha que área gourmet. Tem forno, a lenha. Tem tudo, né? E ali naquela área, a parte última, tem sete suítes. Todas com piso aquecido. Uma iluminação zenital fantástica, realmente sensacional. E a suíte master com espaço banho, closet enorme, um capítulo à parte. Ah, aqui tem um home office, ó. Podemos esquecer do home office, né? Estou trazendo aí pra vocês mais uma casa de revista no YouTube, tá? Se inscreve e segue a gente lá no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima. ZarsanaCasasDeRevista.com.br Confere os detalhes lá. Um abraço.